Expresso, sua dose semanal de informações no século diário. Buenos dias, está no ar o Expresso, o programa que traz toda sexta-feira um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo, sob o olhar crítico do século diário. O programa vai ao ar nos canais do século diário no YouTube, no Spotify e outras plataformas de áudio e no site século diário.com.br. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, arroba TV Século. Sou Vitor Taveiro, o assunto da semana é a pré-candidatura da ex-deputada federal bolsonarista Soraya Manato para a Prefeitura de Vitória. Vamos ter ainda o giro de notícias e o bloco de rolê com as dicas de cultura do Espírito Santo. Assunto da semana, pois é, foi uma surpresa na última segunda-feira quando a ex-deputada federal Soraya Manato, bolsonarista de carteirinha e recém-ingressa no Partido Progressistas, que é o PP, colocou seu nome como pré-candidato à Prefeitura de Vitória. As notícias do pedido que foi enviado aos presidentes estadual e municipal do PP foram publicadas também nas redes sociais por Soraya e seu marido Carlos Manato, que disputou o governo pelo PL e também passou por um longo período fora da cena política, inclusive está rompido com seu partido, o PL de Bolsonaro, está sem espaço e aí com conflitos com o presidente que é o senador Magno Malta. A Soraya não publicava nada no Instagram desde dezembro de 2022, quando ela perdeu a reeleição pelo PTB e colocou aí na cena o seu nome novamente. Aí vou abrir aspas aqui, estamos debruçados sobre o projeto de reeleição de Pasolini e fomos surpreendidos com esse pedido. Essa foi a primeira fala do presidente do diretório do PP em Vitória, o Mário Marinho da Maestro, o presidente estadual do deputado federal da Vitória também disse aí, abrindo aspas novamente, assim como todos os filiados do partido, é um pleito legítimo que será dialogado com muita seriedade pelo diretório municipal e estadual. Não foi bem o que aconteceu, o da Maestro tinha afirmado inicialmente que o martelo, sob uma possível candidatura à prevista de Vitória, seria batido na convenção do partido do PP em 27 de julho, ou seja, ainda esse mês, o período eleitoral está logo ali, mas logo ele foi desmentido e o partido correu para afastar qualquer possibilidade e especulação. Na mesma noite de segunda-feira a hipótese já estava barrada internamente e a resposta pública veio no dia seguinte, na terça-feira, no plenário da Câmara de Vitória, no discurso do vereador do partido, que é o Anderson Gorge. O Gorge destacou que a Soraya deixou claro quando ela filiou o partido que só tinha pretensões para as eleições de 2026. A ex-deputada chegou ao PP em abril e, segundo o Gorge, a primeira dúvida foi se ela disputaria a Câmara Municipal, considerando a chapa que estava em formação, em formação o assunto foi esse, sem entrar no âmbito da prefeitura, e a Soraya então teria negado qualquer interesse nisso. Aliás, como ressaltou o Gorge, a chapa foi montada com a ajuda do Pasolini, que é o atual prefeito de Vitória. Então, outra aspa aí, né? Ela não colocou nada disso, não ajudou a construir, não conhece a chapa de vereadores, não conhece as mulheres do partido, foi o que disse o Anderson Gorge na Câmara de Vitória. Então, como comenta a Mariana Medeiros na coluna de sócio-econômicas no século diário, se a ideia da Soraya que está fora dos holofotes há tempos era fazer barulho, não durou quase nada, né? A Soraya, como já dissemos, é esposa do também ex-deputado federal Carlos Manato, derrotado no segundo turno das últimas eleições para o governo do Estado, representando justamente a plataforma bolsonarista. Aliás, né, é importante comentar que a Soraya se elegeu meio que na aba do marido, aí herdando os votos do Manato, que sempre foi o campeão de votos aí para deputado federal, né? Sempre teve uma votação muito boa, e resolveu se candidatar ao governo pela primeira vez em 2018, já oportunisticamente convertido à extrema-direita, né? Que não era uma característica dele, mas logo ele entrou, surfou na onda bolsonarista e nessa esteira foi candidato ao governo e perdeu em 2018, no primeiro turno, mas a Soraya entrou aí, né, com o sobrenome dele e tudo, e conseguiu se eleger. Mas nesse mesmo embalo em 2022, embora o Carlos Manato cresceu, foi o segundo turno, a Soraya teve quase 60 mil votos, uma boa votação, aliás, um pouco maior, inclusive, da eleição anterior, mas por causa do coeficiente eleitoral ela acabou ficando de fora, né, e ficou na planície da política, assim como o marido. Aí, nos últimos meses, o Carlos Manato, que estava sumidinho, ressurgiu, né, depois desse tempo submerso, e passou a posar em fotos com lideranças partidárias, uma delas o próprio da Vitória, que é o presidente estadual do PP, que também sinalizava aí para uma possível filiação do Manato ao PP, já como falamos, está sem espaço no PL. Então, enfim, parece que foi uma cartada aí, né, do Carlos Manato lançar essa possibilidade de candidatura da Soraya, que claramente, né, não tinha chance de acontecer, dado o diálogo do partido com o Pasolini, mas, enfim, né, é só saber se foi uma cartada, se vai ficar tudo bem, ou se vai ficar um climão nesse diálogo, né, do Manato e da Manato, né, com o partido aqui no Estado. Como se sabe, o PP já vem nessa aliança clara com o Pasolini desde o começo do ano e tem um lugar de muito destaque nessas negociações, né, o que está colocado hoje é a grande possibilidade do PP ter o candidato a vice do Pasolini. Os favoritos são o presidente da Câmara, o Leandro Piquet, e a ex-presidente da FINDES, a Federação das Indústrias do Espírito Santo, que é a Cris Samorini. O Piquet, ele era do Republicanos, foi eleito pelo Republicanos, isso mudou de sigla no contexto eleitoral, justamente, ele era do partido do Pasolini, né, do Republicanos, então ele migrou justamente para se colocar na possibilidade de ser vice. A Cris, na verdade, escolheu o partido para estrear na política e os dois estão se movimentando aí nos bastidores para ver quem consegue, né, esse lugar de candidato a vice-prefeito da situação. No meio desse bloco ainda se mantém vivo aí o ex-secretário Aridelmo Teixeira, que é do Partido Novo e deixou o cargo a tempo exigido pela justiça eleitoral, é uma figura aí de muita confiança do Pasolini, porém, né, no jogo partidário, né, o Novo tem pouca relevância comparando com o peso que o PP tem hoje na política municipal e na política estadual. Então é isso, vamos para o nosso giro de notícias. Na política, temos a notícia que o vereador quer apuração sobre ação violenta da Guarda Municipal em São Pedro. A festa de inauguração da Nova Orla, lá no bairro, foi marcada pelo uso de gás lacrimogênio para despessar pessoas, grande confusão, os vícios circularam por aí, né, então essa é uma reivindicação do deputado André Moreira, desculpa, do vereador André Moreira do pessoal de Vitória. Outra notícia, João Coser rebate ações judiciais de Pasolini e aponta autoritarismo. O partido do prefeito de Vitória, o Republicanos, ingressou com sete ações na justiça eleitoral, o João Coser jogou essa polêmica aí nas redes sociais e esse embate com certeza vai continuar muito forte nos próximos meses, ainda mais a partir do momento que começar o período eleitoral. Os dois são os líderes nas pesquisas aqui em Vitória. Outra notícia, bloco adversário. Pablo Moribeca, deputado estadual e pré-candidato a prefeito da Serra, desbanca o, entre aspas, candidato de Bolsonaro e recebe apoio público de movimentos de direita. O Igor Elson, que está aí na foto, vereador do município, é o candidato do PL e o Moribeca é o candidato de extrema-direita que tem mais chances de vitória, né, embora não esteja no partido de Bolsonaro e a estratégia do PL é lançar candidaturas em todos os municípios possíveis. O Moribeca aí já vem, né, quer dizer, o Igor Elson dificilmente vai conseguir herdar todos esses votos bolsonaristas, porque já tem muita gente acreditando na hipótese viável para eles, que é o Moribeca. Outra notícia da semana aí, ó, ação do Ministério Público Estadual afeta a disputa para indicação do vice de Arrondinho. O Bruno Lorenzucci aponta movimento político, já que é um dos militares cotados para a vaga, mas sendo muito falado o nome, né, do Bruno, que é o atual presidente da Câmara e está no MDB. Passando então para a nossa outra parte aí, ó, trazendo um pouco dos movimentos sociais, repactação é um circo de horrores. Protestam atingidos em Vitória, falando de atingidos pelo crime da Samarco Vale BHP no Rio Doce. Após audiência na Assembleia Legislativa, os pescadores distribuíram peixes sem contaminação para a população como um ato político. Outra notícia, na área ambiental, ONG cobra revisão dos padrões de qualidade de ar no Espírito Santo a Juntos SOS, que é a convocação do secretário de meio ambiente e do presidente do IEMA pela Assembleia. Outra notícia é que protesto em Vitória e ações no interior mobilizam cerca de 300 servidores estaduais. O funcionalismo público está pressionando o governo por resposta e reivindicações. Reunião acontece semana que vem, como já dito, os servidores querem, né, uma série de questões vem colocando na mesa de Casa Grande e as negociações estão um pouco emperradas, mas já tem uma data para um novo encontro entre os servidores e o governo estadual. Notícia também é que a associação marca audiência para discutir o chamado Tancredinho em Jardim da Penha. Moradores querem a presença da Prefeitura de Vitória para apresentar o projeto da obra ainda desconhecido, né, numa praça importante do município em que vai ser feita uma cobertura da quadra, não houve diálogo e isso desagradou, né, o formato apresentado a alguns dos moradores. Servidores do judiciário repudiam valores de reajustes e avaliam paralisação. Essa notícia nova também as medidas do presidente do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Samuel Meira Brasil, serão debatidas em assembleia da categoria nessa sexta-feira. Uma última notícia para vocês, peça teatral se passa em ocupação e comemora lutas por moradia. Com apresentação gratuita, a peça denuncia violências de quem vive à beira das regiões industriais, inspirado no caso ocorrido lá em Barra do Riacho, em Aracruz, do despejo de várias famílias que estavam numa ocupação lá, então vale a pena entrar lá no século diário, acompanhar um pouquinho, saber um pouco mais dessa obra que está vindo aí, muito em breve, para ser apresentada. Na nosso site do TV Século, no canal do YouTube, procure lá pelo século diário, você encontra reportagem com o Antônio dos Santos, um senhor de 76 anos de idade, já plantou mais de 500 árvores em Vitória, reportagem exclusiva, a gente foi lá, conversamos com ele, né, acompanhamos um pouco do trajeto dele e tem também uma entrevista do Política S com o Jocelino Júnior, professor, presidente de escola de samba, que foi quase eleito vereador em Vitória nas suas eleições por 20 votos e agora é pré-candidato do PT em Vitória. No domingo vai lá também o Pocando pelo Mundo com a Edileuza Penha, uma cineasta negra capixaba que ganhou o prêmio máximo do mais importante festival de documentários do Brasil, entrevistamos um pouco para falar um pouco da trajetória dela como professora, né, professora doutora da UNB e também como cineasta. Você ainda não acompanha nosso canal, entra lá no YouTube, procure pelo Século Diário, se inscreva, se você preferir também em podcast você pode nos ouvir ou assistir pelo Spotify e lembrando que todo esse conteúdo que trouxemos aqui também, que aparece aqui embaixo nos letreres, estão disponíveis gratuitamente em séculodiario.com.br. Entra lá assim que terminar o programa e procure o que mais te interessa para poder se aprofundar um pouquinho mais sobre o que acontece no Espírito Santo. Vamos agora com as atrações culturais no bloco de rolê. Bom, até domingo, né, já começou e acontece a 19ª edição da Feira da Agricultura Familiar e Reforma Agrária com entrada gratuita na Praça do Papa em Vitória, evento muito legal, já tradicional com produtos de todo o estado, apresentações culturais, funciona na sexta-feira de 16 às 22 horas, no sábado do meio-dia até às 22 horas e no domingo começa às 10 da manhã mais cedo e acaba também mais cedo às 18 horas, tem várias apresentações inclusive culturais de grupos folclóricos de diversos lugares do Espírito Santo. Outra atração para o fim de semana, no sábado e no domingo, tem o Festival Baleia Jubarte rolando na Praia da Guarderia em Vitória e vai ter várias atividades como o mutirão de limpeza da praia, feira de artesanato, sustentável, recriação infantil, teatro circense e outros. No domingo vai acontecer a parte musical, a partir das 17 horas, a atração principal da noite é a Vanessa da Mata e vai ter também o Samba Ju, banda de Congo Amores da Lua e DJ Samuca05, a programação completa você pode conferir no Instagram, arroba Amigos da Jubarte. Aliás, para quem tem interesse em ver baleias e golfinhos na temporada 2024, você pode acessar o site www.queroverbaleia.com para saber sobre esses passeios aí que acontecem, né? Expedições aí para avistamento de baleias. Outra atividade dessa semana, ó, é o evento Por Todas Nós, aqui Lombando, na Costa Pereira, já diz o título, vai ser na Praça Costa Pereira, centro de Vitória. Na sexta-feira tem rodas de conversa a partir das 15 horas no Hub S+, que é ali mesmo na praça, e no domingo tem uma parte cultural com o projeto Samba no centro, com a cantora Monique Rocha, das 16 às 18 horas de domingo, você pode chegar por lá. Desculpa, é de sábado, né? Agora, na próxima semana, acontece terça-feira, no dia 16, um cineclube lá em Vila Velha, com o filme Como Água para Chocolate, grande clássico, né? Adaptado do romance de mesmo nome da escritora mexicana Laura Esquivel. O evento é promovido pelo Cinezona, clube de cinema e leitura, e tem entrada gratuita, acontece lá no espaço do cineclube Cine por Elas, que fica na rua Anhanguera, 16, em Cristóvão Colombo, bairro de Vila Velha. Mais informações no Instagram, na Zona Literária. Essas são nossas dicas. Então, essa foi mais uma edição do Expresso do Século Diário, com produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Estel Miranda, e reportagens da Manaíra Medeiros, Roberto Junquilho, Helene Dagobo e Lucas Chuina. Gostou do nosso programa? Manda sua opinião, sua sugestão, curta, comente, compartilhe, ajuda a difundir nosso conteúdo, fortalecer a imprensa alternativa independente do Espírito Santo. Você pode também assinar o nosso canal para apoiar no YouTube e continue acompanhando o sear do secolodiario.com.br, sempre informação gratuita para você, siga os canais no YouTube, na sua forma de áudio, e receba em primeira mão nossos conteúdos multimídia. A gente volta sexta-feira cedinho com mais uma edição do Expresso, com as notícias mais importantes da semana, sobre uma visão crítica da realidade. Bom fim de semana e até logo. Expresso, sua dose semanal de informações no Século Diário. Expresso, sua dose. Expresso, sua doseọls. Expresso, sua dose. Expresso, sua dose. Obrigado.